Na fazenda Peixe de Couro, uma das propriedades do Grupo Resende, a gente está acompanhando aqui a parte da desmama de bezerros que vão se candidatar ao SEIP. São filhos de vacas já classificadas e quem está fazendo isso aqui nesse momento, quem está comandando essa classificação é o Zé Carlos Souza, que é há seis anos o classificador do Grupo Resende, credenciado que foi pelo programa Delta Gen, que é quem faz a concessão do SEIP aqui pelo Ministério da Agricultura depois do Sobriano. Mas aqui nós estamos falando de desmama, é aqui que a gente sabe quem é e quem não é o candidato a virar um futuro touro do Grupo Resende, Zé Carlos? Aqui é o começo de tudo, onde a gente avalia o que é o melhor e quem não é. E podemos dizer que boa parte se define já aqui, porque aqui, para você ver os animais, não tem como não se candidatar a touro. Essa avaliação que você faz aqui nessa bezerrada, o que ela comporta? Então, nesse momento, primeiramente, é avaliado conformação, que é carcaça, tamanho de carcaça, conformação do animal, a precocidade e a musculatura. Você está entendendo? Tamanho de umbigo para o mágico. O CPMU, né? Isso, o CPMU. Carlinho, e como é que funciona depois a escolha dos animais? Porque sejam todos classificados, a mãe também está sendo medida aqui, né? Eu queria que você faça um pouquinho sobre isso, porque são filhos de vacas saipadas. Sim, aqui, na nota do animal, do filho, né? Define também o futuro da mãe, sabe? Define o futuro da mãe, porque se o filho dela receber uma nota muito ruim, com certeza ela vai ser desclassificada do programa. Aqui você não descarta o bezerro, mas a mãe, sim? A mãe, sim. Sabe? Pela nota que o bezerro está recebendo, ela pode ser desclassificada, sim. Carlinho, e o que é desclassificar uma mãe? Ela sai do elenco, ela sai do plantel, ela não produz mais nada? Qual é o destino da vaca que não é classificada, segundo a nota do bezerro? Então, a vaca, ela não sai do plantel, ela continua, só que aí ela vai receber um cruzamento industrial, um bezerro cruzado, né? Um semi de cruzado, e ela vai produzir um bezerro comercial. Ela pode não ser uma boa mãe para produzir um bezerro que vai virar touro do grupo Resende, mas ela continua sendo uma boa mãe de corte. Isso, continua sendo uma mãe de corte. Economicamente é viável, a classificação dela ruim aqui, mas boa ali. Muito, muito viável. E para você virar um classificador credenciado da Delta G, o que é preciso? Então, a gente passa por um treinamento, a gente faz um curso e a gente tem que realmente aprender o que a Delta G passa para a gente no treinamento. Tudo isso é coordenado e julgado pelo próprio Ministério da Agricultura. Isso, isso. E aí você tem que realmente aprender nos treinamentos, né? A cada dois anos você tem que fazer uma reciclagem, as coisas vão mudando, né? E a gente tem que ir aperfeiçoando cada vez mais para poder sempre estar atingindo o melhor possível nas notas aí. É legal que você tem que ter bastante critério e honestidade nisso, porque os bezerros são seus, você vai classificar todos. Quer dizer, dependendo da nota, alguns vão sair. Mas se você não fizer certo aqui, eu queria que você falasse sobre isso, porque lá na frente pode cair por terra o seu julgamento de agora, né? Porque não demora tanto tempo assim. Não. Então, em questão disso, se a gente não for bem honesto aqui nas avaliações, isso aí provavelmente um ano, um ano e meio já vai tudo, o trabalho inteiro por água abaixo. Você está entendendo? Então, a gente não pode perder aqui o foco, né? No começo aqui para a gente poder atingir o máximo possível de acerto nas notas. Quer dizer, é assim que você vai credenciando com transparência os animais que vão permanecer no rebanho como futuros fornecedores de genética do grupo resente e os que vão manter essa roda gigante da pecuária de corte desse grupo que faz uma seleção massal e que tem resultados há mais de 60 anos e que o mercado reconhece quando adquire genética para fazer a mesma coisa, produzir gado de corte de extrema qualidade.